Achei mais um lago, o pessoal está correndo da chuva e eu vou ter que ir na chuva para mostrar para vocês. Bora para o lago agora de vez. Vamos que vamos. Eles põem aquele produto azul na água. Eu vou filmar de dentro da água para vocês verem que a água está bem azulada, mas provavelmente aquele produto que eles colocam. Lago azul. Tem gente que usa no Brasil também, vou mostrar. Quem notar aqui com o cano, o cano é branco, ele está um pouco azulado. Eu vou afundar a câmera e eu vou tentar ver se vai estar azul na imagem. Feito em alvenaria, tudo em alvenaria. É legal essa composição de vegetação na borda do lago. Isso aqui parece uma magnolia. Aqui alguns papiros. Palmeiras bem bonitas. Palmeiras bem bonitas. Mais bonito. Aqui tem uma entradinha. Aqui mais. Uma pisada de pedra falsa. Essa planta que eu não conheço. Ela tem um fruto. Parece uma pimenta. Vou ver se eu acho o nome dela aqui para mostrar para vocês. Aqui. Bem escondido. Aqui uma palmeira. Também que parece uma bismarck. Uma mistura de bismarck com humilis. Vamos tentar descobrir o nome dela também. Vamos lá. A gente tem essas cúpulas de vidro, um jardim bem tropical, aqui dentro da estufa. A gente tem essas cúpulas. Galera, dois tipos de jardins que eu sou fascinado. Um é o jardim japonês, desde menino eu sou apaixonado. O outro jardim que eu sou fascinado é o jardim de cactos. Então, eu estou aqui dentro de um jardim japonês, praticamente sozinho, nunca tinha visto um jardim tão bem trabalhado com grama, com topografia, com rochas. Muito bonito isso daqui. Valeu a pena, eu já estava desanimado. Indo embora sem ver isso daqui. Top demais. Valeu a visita. Jardim japonês lindo. Vou mostrar os detalhes para vocês. Agora sim, bora pro lado. Tchau. Música Música Você está passando a vassoura no piso. Então, lá vem trabalhando todo o piso, ó. Música Olha que legal essa margem do lago com tocos de madeira. Música Música É isso galera, agora sim, mais um bora pro lago. Agora sim, bora pro lago de acordos. Finalizando a visita aqui no Jardim Botânico de San Antônio, Texas. Um lago maravilhoso, tudo muito perfeito, tudo muito lindo. Então, nessa visita, a gente pôde ver o Jardim de Cacto, Jardim Japonês e alguns lagos. Siga a gente no canal, espero que vocês gostem. Bora pro lago. Música 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 Música